E agora um problema sério que a gente tem falado constantemente aqui na tela do SBT interior, o avanço da dengue no Oeste Paulista e agora é imprudente, essa situação lota as UPAs da cidade com pessoas suspeitas ou confirmadas com a doença. Na UPA do Ana Jacinta já foram mais de 900 atendimentos neste mês. Vou chamar o Rubens Nakato que está lá no local. Qual que é a situação do momento, Nakato? Bom dia. Movimento intenso, viu, Jéssica? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT interior. Como você bem disse, mais de 900 atendimentos, 978 para ser exato somente aqui na UPA do Ana Jacinta, dado aí que foi divulgado pelo consórcio intermunicipal do Oeste Paulista que administra as UPAs aqui na cidade até o dia 14 de março, então, com esses 978 atendimentos com pessoas suspeitas ou confirmadas para a dengue. Olha, a gente tem mais comparativo, viu? Isso que veio desde o início do ano somente numa escalada aí de atendimentos. Em janeiro foram 539. Então, dá para a gente ter noção aí da dimensão, né, que a dengue, proporção que a dengue está tomando aqui no município. Fevereiro já foram 659 e batendo aí mais de 970 agora em março. Num outro comparativo que a gente tem também do mês de fevereiro, entre 2022 e 2023, para você ter ideia, foram 85 atendimentos em 2022 contra 659 no mês de fevereiro agora este ano, alta de mais de 670%. Os atendimentos, claro, não estão só nessa frequência aqui na UPA da Zona Sul, em Prudente, como também da Zona Norte. Já foram mais de 600 atendimentos somente em março também, até o dia 14. Atendimentos também voltados para pessoas com sintomas da dengue ou que já tiveram a doença confirmada e passaram por tratamento. Prudente, que vive uma situação muito crítica da dengue, já são mais de 3 mil casos confirmados, 3.045 para ser exato e 4 mortes pela doença. Lembrando, não é somente as UPAs, não são somente as UPAs que atendem pessoas com sintomas da dengue. Há também o ponto de apoio na Coab, Zona Oeste, e também a UBS do Jardim Santana, na Zona Leste. Autoridades, então, de saúde preocupadas com toda essa situação, dessa movimentação realmente, que tem lotado as unidades de saúde de pessoas com sintomas ou confirmadas para a dengue. Jéssica. A minha pergunta, Nakato, é aonde essa situação vai chegar, até que ponto? Porque o pessoal de casa deve estar imaginando que a gente adora, né? Nossa, você viu lá, o SBT adora ficar falando sobre dengue, só fala disso. Não, a gente não gosta, mas estamos aqui praticamente todos os dias trazendo, só mostrando a realidade do que está acontecendo, não somente no Oeste Paulista, mas também em toda a nossa região, é que agora o foco tem sido, porque olha só o boom de casos, de atendimentos, de mortes que vem crescendo. A gente já está cansado, de fato, de saco cheio, né, para falar o português, claro, de ficar trazendo essa informação para você. Mas é para ver se você toma consciência, você de casa, você morador, enfim, toda a população. A gente precisa, aos pouquinhos, ir mudando os nossos hábitos, mudando essa realidade, porque senão, daqui a pouco, eu acho que a gente vai viver, Nakato, uma pandemia de mortes por causa da dengue. A gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai continuar falando sobre a dengue quantas vezes forem necessárias, só que a gente quer trazer uma notícia mais tranquilizadora, né, não essas que a gente tem mostrado todos os dias praticamente. Obrigada, Nakato.